Um morador de rua de 30 anos foi assassinado a tiros ontem à noite em Presidente Prudente. Crime foi próximo ao camelódromo da cidade, que fica ali na região central. Repórter Rubens Nakato, ao vivo, conversa com a gente. A gente está observando o local, está até aí com aquelas faixas de isolamento, né Nakato? O que a polícia já sabe sobre esse crime? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, com certeza, a polícia isolou todo esse local aqui, isolado inclusive desde o início da madrugada, né? O Gilberto está mostrando ali, ó. São os colchões onde ficam ali os moradores de rua. E logo ali dá pra ver, não sei se o pessoal consegue ver dali, mas há uma mancha de sangue ali onde esse morador de rua foi morto, estava caído ali. Quando os policiais chegaram, ele já estava sem vida. Bom, Casa Grande, respondendo a sua pergunta, a polícia acredita e há uma possibilidade disso ter sido uma execução, viu? Por quê? Aqui no local foram encontradas cinco cápsulas de um revólver, uma pistola calibre .40, que é de uso restrito e exclusivo da polícia militar. E a própria polícia civil informou pra gente que havia uma ocorrência de um furto de uma arma de um policial militar, viu? Que pode ter sido ela usada aqui neste crime, viu, Casa Grande? O morador de rua, aparentemente, quando a polícia, a perícia chegou aqui, identificou ali que ele tinha sido alvejado com quatro tiros, aparentemente, dois no peito, dois no pescoço e mais um na face, viu? Olha, esse morador de rua é de 30 anos de idade. Como você já adiantou também, pode ter envolvimento aí em relação com o uso de drogas. A gente sabe, essa daqui é uma parte que fica anexa ao camelódromo, o pessoal reclama bastante aqui desse pessoal que fica utilizando essa parte aqui, os moradores de rua que utilizam essa parte aqui durante a noite, dormem aqui, enfim. A polícia tá investigando ainda, a nossa produção falou na DIG, há equipes aí, indiligências aí atrás de possíveis suspeitos. Por quê? Quando a polícia chegou aqui ao local também, segundo o que foi registrado no boletim de ocorrência, não havia aqui nenhuma testemunha que pudesse dar pistas aqui dos suspeitos aí por este crime, viu, Casa Grande? A gente continua acompanhando essas investigações. Uma coisa, Anacato, se tava aí no local, essas bancas aí do camelódromo ou os outros ambientes ao redor, tem câmeras de segurança que possam ajudar aí na identificação dos criminosos? Olha, Casa Grande, pelo menos aqui nessa parte onde a gente tá, há câmeras de segurança um pouco mais pra frente aqui, o Gilberto acho que não vai conseguir mostrar ali agora, mas a gente sabe que no camelódromo mais lá pra frente do lado da Avenida Brasil, tem câmeras de segurança sim que com certeza aí vão auxiliar a polícia nessas investigações, viu? Anacato, obrigado aí pelas suas informações, a gente volta ainda hoje caso você tenha alguma atualização sobre o caso ou trazemos novidades na segunda edição do nosso SBT Interior. Bom dia pra você e um bom trabalho.